As imagens foram gravadas por uma testemunha. O homem está armado e atira contra o carro que sai em baixa velocidade. A vítima foi identificada. É um homem e ele estava com duas crianças no carro. Eu falei para ele, olha, estou com minhas crianças aqui, meus sobrinhos, e não vou perder meu dia com você. E fui saindo. E onde ele efetuou os disparos. Deu o primeiro disparo, no qual foi o que chamou a atenção, onde fizeram as imagens, e foi gravado como prova só o segundo disparo. Deu o primeiro tiro. Acho que para cima, eu não vim. Eu não vim para aquele lado, foi o primeiro tiro. E aí, nisso, as pessoas saíram correndo, quem estava na rua entrou, e eu continuei andando devagar. E ele gritando, sai do carro, sai do carro, e deu o segundo disparo em direção ao carro. E eu fui embora. Graças a Deus, não acertou. Não sei se ele queria acertar, se eu não queria. Segundo ele, o atirador disse que era policial, mas não quis se identificar. Eu falei assim, então, se a policia se identifica, eu falei, amor, que ele não se identificou. Ele falou de novo, eu sou polícia civil. Eu falei assim, se identifica. Então, ele não me identificou. Continuou com a mesma premissa de me chamar de vagabundo e ser aquilo. Depois dos tiros, a vítima desistiu de levar as crianças para comer pastel na feira. Deu a meia volta, foi embora para casa. Muito assustado. Só saiu de lá na manhã desta segunda-feira e veio até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Segundo os primeiros levantamentos, ele estava na condução do seu veículo. Quando, num cruzamento, ele acelerou o veículo e alguns petriscos voou para trás. Provavelmente deve ter atingido essa BMW. Esse proprietário, o motorista, não gostou. Seguiu ele por volta dos quatro quarteirões, onde encostou paralelamente nele e começou a xingá-lo. Segundo a polícia, o dono do carro preto, que aparece parado, tem outros três carros de luxo no nome dele. Agora, a polícia vai trabalhar para descobrir se é ele o atirador. A polícia vai trabalhar para tentar chegar até o autor do disparo. Fará todas as investigações, tudo que puder ser possível, para tentar identificar esse autor do disparo. O que pode acontecer com essa pessoa? Nós vamos saber se foi uma tentativa de homicídio ou um disparo de arma em via pública. Será analisado no decorrer do inquérito policial. O que ficou depois disso? Trauma, né? Você fica pensando se vai se perseguir, se vai atrás de você. Eu sou um cidadão comum. Não tem porta de arma, não anda armado. Trabalhador, ando para cima e para baixo, com o peito aberto, com a cara limpa. Não devo nada para ninguém. E aí, depois de um fato desse, você fica aí. Porque a polícia vai atrás, vai achar.